É o mal, é, é, é o fim do caminho É o merda de dor, é o mundo sobe É o carro de mim, é a vida do som É a noite, é a noite, é a vida do som É o amor, é o amor, é, 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 é É o amor, é, é, é a noite, é a noite, é a noite, é, 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 é É a cantiga verão É uma animação É uma animação É uma cor de verão É um fúmulo é o seu coração É um fúmulo no nosso chão É um fúmulo É um fúmulo É uma corbrim É um peixe é um chão É uma marinha É um fúmulo Eu te dou o cheiro É a mim, é o tiro É a minha vida É o amor de cana Vestilhado, vestiado O meu dedo da casa É o corpo É o meu lado do céu É a minha vida É o nosso tempo Onde tem sabor É o meu dedo, eu me mando A luz é a minha É o meu lado de nós O fechamento inteiro É a promessa divina É o meu coração O meu dedo da casa É o meu dedo, eu me mando É o meu dedo, eu me mando O meu dedo da casa É o meu dedo, eu me mando 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 É a minha vida É o meu dedo, eu me mando É a minha vida É o meu dedo, eu me mando São as águas de mar, um beijinho velho É a paz e divina, meu coração Salve, terra, luna, brinda Beijo, ovo, ovo, ovo Arroqueiro, vida, morte, morte Onde, alto, sol, sol, água É a paz e divina, meu coração É a paz e divina, meu coração